Estamos começando mais um vídeo da nossa série sobre o Brasil Antigo. No vídeo de hoje, vamos mostrar imagens do Rio de Janeiro e São Paulo na década de 30. Começando nossa viagem no tempo, estamos vendo uma filmagem da estátua do Cristo Redentor em 1938, poucos anos depois da sua inauguração. Em uma das propostas iniciais para a construção da estátua no topo do Morro do Corcovado, a estátua não estaria de braços abertos, e sim segurando uma cruz e um globo, como podemos ver na imagem. O projeto que acabou sendo aprovado é o que conhecemos atualmente, a imagem do próprio corpo do Cristo tendo o formato de uma cruz. Na inauguração em 1931, a estátua foi iluminada por holofotes que seriam acionados de Roma pelo italiano Guglielmo Marconi, o inventor do rádio de ondas curtas. Mas devido ao mau tempo no dia, os holofotes acabaram sendo acionados no próprio Corcovado. Em 2007, a estátua do Cristo Redentor foi eleita uma das sete maravilhas do mundo moderno. Agora estamos vendo uma imagem do bondinho do pão de açúcar nos anos 30. O pão de açúcar é parte do patrimônio mundial declarado pela Unesco em 2012. Inaugurado em 1912, o bondinho já transportou mais de 35 milhões de pessoas. O bondinho do pão de açúcar é conhecido mundialmente pela espetacular visão panorâmica que oferece da paisagem de boa parte da cidade do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, de Niterói e das áreas vizinhas à cidade do Rio. Essa é uma vista da zona sul do Rio de Janeiro nos anos 30, vista do topo do pão de açúcar. Agora estamos vendo a Avenida Rio Branco nos anos 30. Nessa época, era a principal avenida do centro do Rio, onde se concentrava a maior parte da vida comercial e financeira da cidade. Nas primeiras décadas do século XX, a Avenida Rio Branco era a sede de alguns dos mais importantes jornais, hotéis, empresas e órgãos do governo. Agora estamos vendo a Praça Paris, no centro do Rio. Foi construída em 1926 sobre uma das áreas aterradas do centro. O projeto da praça foi inspirado nos Jardins de Paris. Na imagem, podemos ver o Palácio Monroe, uma das mais emblemáticas construções do Rio de Janeiro no século XX. Construído nos Estados Unidos em 1904 para a Exposição Internacional de St. Louis, o palácio acabou ganhando o Grande Prêmio de Arquitetura na exposição. Depois da exposição, o palácio foi trazido para o Rio e reconstruído no centro da cidade. O Palácio Monroe permaneceu se destacando na paisagem do Rio de Janeiro durante 70 anos. Mas nos anos 70, foi iniciada uma sorte da campanha pedindo a demolição do palácio. Apesar dos protestos de milhares de pessoas, o Palácio Monroe acabou sendo destruído em 1976. Até hoje, muitos cariocas e brasileiros consideram a destruição do Palácio Monroe um dos grandes crimes contra o patrimônio do Rio de Janeiro e do Brasil. Continuando nossa viagem pelo Brasil Antigo, agora estamos em São Paulo, nos anos 30. Essa é uma foto do Vale do Anhangabaú, colorizada especialmente para o nosso canal. Na foto, podemos ver em primeiro plano os Palacetes Prates, construídos em 1911. A partir da década de 30, estes palacetes foram sendo demolidos e, em seu lugar, seriam construídos os prédios atuais dessa região do Anhangabaú. Na década de 30, o centro de São Paulo concentrava a maior parte da vida financeira, comercial e cultural da cidade. Nessa época, São Paulo já era a cidade mais populosa do Brasil. Também nessa época, o estado de São Paulo começou a ser chamado de Locomotiva do Brasil, por ser o estado com a economia mais desenvolvida do país. Desde as primeiras décadas do século XX, São Paulo foi o foco principal da industrialização no Brasil, e começou a crescer rapidamente até se tornar a segunda maior cidade industrial do mundo. Desde o século XIX, a cidade recebeu mais de 2 milhões de imigrantes estrangeiros, trazendo para a população de São Paulo uma forte presença de italianos, japoneses, chineses, coreanos, libaneses, árabes, além de imigrantes de outros estados brasileiros que vinham em busca de oportunidades e de uma vida melhor. Ao contrário da maior parte do Brasil nos anos 30, que ainda era predominantemente rural, a cidade de São Paulo já tinha um grande desenvolvimento urbano, com muitas avenidas, parques, prédios e uma moderna infraestrutura. Também já era a cidade brasileira com o maior número de veículos. Até o final da década de 30, o estado de São Paulo já tinha mais de 40 mil automóveis rodando pelas suas ruas, avenidas e túneis. Nos anos 30, a cidade de São Paulo já era ocupada por uma infinidade de prédios altos, o que lhe rendeu o título de selva de pedra. No decorrer do século XX, São Paulo se tornou a cidade mais populosa das Américas e do Hemisfério Ocidental, se tornando também o centro financeiro, empresarial e mercantil da América do Sul. Este foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique em inscrever e ative as notificações para ficar sabendo quando forem publicados novos vídeos aqui no canal. Compartilhe também com seus amigos e grupos no WhatsApp, Facebook e nas redes sociais. Você também pode assistir todos os vídeos do nosso canal no site robertocarelli.com.br E aí 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 E aí